Vem, vem, chega o pau de nada Eu, eu entendi a referência Ele vai cair já Fodeu Caralho Teria sido melhor ir ver o Pelé Ah, mas que coisa Hum, rap, this one Legal Leite Ha Não Ó o bicho vindo, moleque Ele vai cair já Fodeu Caralho Que viagem é essa, velho Vai, 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 vai Ai, vai, 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 vai Obrigado.